Bom dia senhor, tudo bem? Qual o teu nome? Meu nome Valci. Ele chega aqui por causa da luz assim, ó. Isso, agora ficou bonito. É, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 73. 73, né? O seu trabalho, estuda, faz o que? Aposentado? Ainda não. Ah, não, não tá aposentado. Ainda não. O senhor é casado, tem filhos? Eu sou separado. Separado, né? O senhor nasceu onde, posso saber? Daquele Mucambu. Opa, Mucambu, esse é legal. Parabéns aí, como é que é o teu nome mesmo? Valci. Valci? É. Opa, um abraço aí. Obrigado. Tudo de bom. Beleza.